O que é que quando você fala seu nome não tem um exame para provar que você tá mentindo, mas quando você não fala seu nome tem um exame para ver se você tá mentindo. Vou pedir para ele botar no vivo a voz para que eu possa escutá-lo em alto bom som, né? Isso, isso, isso. Obrigada. Tem problema. Tá, alguém de vocês, por gentileza, separa uma guarnição que estiver em QRV aqui na base e pega como, por favor, dois combos. Eu acho que o coronel, a gente acabou de aprender mais de 50 combos ali com o Bidinho. Então, dá um combo aqui para o rapaz aqui dentro. O moço aqui também precisa, coronel. É porque ele falou assim, não tira comida de gordo não, ele falou. O Bidinho tava com 50 lanches. Tava. Coronel, pode mandar um para o moço aqui que ele também tá com fome. É, pode, pode. Pode, por verdade. Se tá apreendido, pode aproveitar. Oi. Eu tenho problema com comida apreendida, moço? Vai precisar de mim ainda? Porque falaram que possivelmente eu teria que ajudar no exame aí, não sei. Então, Austin, você já viu a situação de saúde do rapaz aqui? Já, já fiz as medicações nele. Tá, tá certinho. Ah, então eu acho que não dê mais aí, Austin. Tá, não vai precisar fazer exame, desenhar, nem nada, né? Eu sabia, mano. Eu sabia, alguém me conta. Obrigado, Austin. Fui rebaixado. Porque eu falei que coronel anóia. Não, brincadeira com o coronel, tô brincando com o coronel. Com quem que tá o chefe, cê sabe? Não sei, coronel. Acho que o Altair vai pegar. O Altair vai pegar. Esse moço, eu vou... Deixa eu permanecer aqui, coronel. O corredor esperando? Isso, por enquanto, por gentileza. Tá? Ó, se o senhor... A sua vez tá vindo, tá? Que apelta aí. Não, deixa quieto. Combo do Gab e do... E do Jimmy a caminho, já? Eu tô vendo isso aqui agora. O Gab, tá aí também? O pai, o Jimmy, deixa eu te fazer uma pergunta, Jimmy. Opa, claro. Vem lá, vai virou. Qual o nome do rapaz que tava contigo ali com a camiseta de filhinho? O que a gente aprende? Vamos, né? Vamos, né? Eu vou falar pra você, mano. Como é que é? Nessa vida, a gente tem muito contato que vai apresentando pessoas... O que é a menor ideia? Tudo ali, do que é o rapaz que a gente... O que foi colocado aí nessa situação... Postura, guerra. Meu Deus, levanta a cabeça. Eu tô triste. Triste por quê, mano? Eu vou me comprometer. Eu vou me comprometer. Virou corno? Não, tio, eu vou me comprometer. Como assim, se comprometer com o quê? Porque... 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 Como que eu falei, eu não sabia que só tem dois caminhos. O terceiro... É consequência. Você tá triste que os bandidos... Mas seu trabalho é prender bandido. Você fica triste com isso? É, eu queria que ele fosse mais bom. Você vai gostar, tá? Nossa, eu também. Queria que fosse mais desafiadora. Pegou o fio de cabelo do Connor, de boné. Ah... Com resultado, já. Ele já falou que o coronel já reconheceu ele. Hum, maravilha. O Connor... Confira que ele está aí? Eita, Connor de Geras Scott. Esse aqui? Positivo. Ah, coronel! Ah, coronel! Que isso, rapaz? Quem precisou do teste? Eita! Que isso, que isso, que isso, que isso? Que isso? Calma, calma. Vazou na DP, invazou na DP, invazou na DP, avisa no rádio, avisa no rádio. Foi! Que isso, que isso, que isso? Que isso? Prioridade. Prioridade. O brilho de trás do senhor. O Otis, o cara tá gottis, o cara tá gottis. O que aconteceu? Protege, protege o... os indivíduos aí. O senhor, fica aqui. Nas cenas, nas cenas, nas cenas, nas cenas. Eu quero nos cuidar. 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 Muitos tiros na DP, avisa. Eu quero nos cuidar. Ah, não. Tira daqui então. Não, fica aqui. Você vai tomar tiro. Muita aqui, rapaziada! Vocês são demais! Moço! Mata todo mundo! Mata todo mundo! Me solta! 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 Me... Me solta! Me... Vem pra cá! Vem!!! Vem! 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 Vem pra cá! Mentira, mano! Mentira. Tô indo! Ort blocking tem al exema! Tô saindo! Tem algema! Toma ou não! Não tem! Eu não tenho! Não tenho, não tenho. Irmão, preciso de um carro, preciso sair daqui. Calma, 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 calma. Sai de casa, sai de casa. É nóis, caralho. É isso, caralho. É nóis, porra, é nóis. Calma, calma, calma. Vamo voar. Vem, vem. Fica aqui, fica aqui. Mano, pega. Vou ficar aqui. O Gabi tá na... Mano, vocês tem que pegar o coronel e já era. A gente sai daqui. Não, o coronel não sei refém. É, refém? Ele tá dentro da salinha. É, cara. É nóis, Curi. É isso. Passa na rádio, passa na rádio. É isso, é isso. Eu amo esse vídeo, Caio. Fala aí, cara. Precisa, Caio. Precisa, Caio. Precisa, Caio. Meu Deus. Manda o coronel. Tá louco. Fala que ele é refém, caralho. Vem pra cá, vem, vai pra cá. Vem pra cá, vem pra cá. Vou entrar aqui dentro e fazer um chamado. Vem cá, vem cá. Dá cover, dá cover, dá cover. Eu tô gemado aí. Não consigo dar cover, não. Manda todo mundo. Mas invadiu o DP, rapaziada. Fica ali, velho. Mas invadiu. Mas tá aqui, não tá aqui. Ai, que cena maravilhoso. Eu tô arrepiando, porra. Ai, Calica. Eu fiz um chamado aqui. Manda o coronel entrar na rádio e mandar todo mundo parar de... É isso. É isso. Faz isso, faz isso. Fiz chamada aqui. Cadê os Pitbull? Os Pitbull só falam. Só falam o caralho, porra. Fala, fala. No número 1. Ai, todo mundo está lá no rabo, seus cabalhas de rei. Calma, calma, calma. Me escuta, me escuta, me escuta. Olha só. Alguém tem algema? Algema, alguém tem algema? Algema, alguém tem algema? Ninguém tem algema? Faz o seguinte. Presta atenção. Diana, na... Diana, na entrada da DP... Batei mais um, batei mais um aqui. Tá com pra ele, Caio. Na entrada da DP, na entrada da DP, em cima, do lado da entrada principal tem uma... Caio, vai vim aqui, Caio. Vai vim aqui, Caio. Pra direita, pra direita. Fudeu. Daqui a gente não sai. O coronel é refém, caralho. Para de atirar, filha da puta. Os cara não tá nem aí pra essa porra, velho. Isso que é foda. GCA, tá ouvindo, GCA? O coronel tá na nossa mão, caralho. Para de atirar. GCA, tá ouvindo, GCA? A gente quer negociar, caralho. Para de atirar. Caralho, para de atirar. Para de atirar da puta. Para de atirar da puta. Fudo da puta. Mãe puta. Fala que o coronel tá de refém nessa porra. Atira, atira. Pega a Speed, pega a Speed. Atira essa porta pra fechar pra mim. Boa. Nossa. A Dragona pode me ajudar aqui? A Dragona pode ajudar a nós? A Dragona pode ajudar a nós? Pode, pode ajudar a Dragona. Pode chamar a IUNI. Chama todo mundo. Todo mundo, todo mundo. Liga e manda todo mundo vim pra cá. Manda todo mundo vim aqui. Polícia veio, polícia veio. A gente tá com o coronel, porra. O coronel é o seu recém, cara. O coronel é o seu recém, cara. O coronel é o filho da puta. Chama a França 1. Chama todo mundo. Todo mundo aqui, porra. Que não tá vestido de gote. Que não tá vestido de gote. Vai matar tudo. Chama a França 1. Chama a França 2. Chama todo mundo vim. Mata esses porra aí. Manda entrar aqui. A gente tá com o coronel. Quero só falar com o coronel, porra. A gente tá com o coronel nessa porra. Mano, a gente quer sair daqui na moral, parça. Mais nada. A gente quer sair daqui na moral. Se você encostou a mão em mim, parça. Calmou, calmou, calmou. Entra na rádio de negociação. É a França. Porra, tá maluco? Porra. Cessa o fogo aí. Seja sujeito homem, rapaz. Eu sinto a sua palavra. Entra na rádio de negociação aí. Não dá um tiro aí, parça. Fechou. Vai ser seu... Escuta, Dragona. Escuta, nós tá aqui dentro. Escuta, limpa a rádio. Escuta, limpa a rádio. Nós tá aqui dentro. O coronel se refém. Eu preciso de QRR aqui, entendeu? Mas foda que eu poderia ter. Eu me entrego agora. Foda-se. Dando tapa na cara da polícia e mandando ralar. Tô feliz. Eu entro na rádio de negociação aí. Eu sou algeme e corda. Algeme e corda também, quem tiver. Quem tá na voz aí? Chama a Coreia também. Chama a Coreia. Foda-se que o Gabi fugiu, caralho. Eu tô com meus meninos. Ô, quem tá na voz? Beijinho em todo mundo aqui. Porra. Alô, alô. Espera, não. Espera, espera. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Sai daí, sai daí. Tô amistando? Tô, tô te ouvindo, tô te ouvindo. Tá, beleza. Quem tá na rádio aí? Nós, o rapaziada todo na rádio aqui. Negociação? Negociação. Qual que é a rádio? Qual que é a rádio? Qual que é a rádio? Você é bom pra negociar, vai. Negociação, negociação. Capê. Que apê, caralho. Manda cessar os tiros, mano, pra começar. Calma, relaxa, calma. Tá me ouvindo aí? Quem tá na voz é o Highlander aí? Highlander, manda parar de atirar agora nessa porra, senão eu vou matar o porra do seu coronel. Então não vai mandar, não vai mandar. Manda parar de atirar. Manda parar de atirar agora. Escuta, manda parar de atirar. Vai morrer a porra do coronel nessa porra. Não, não. Aqui onde nós estaríamos batido. Pede rapidinho. Pede rapidinho aí. Pede rapidinho aí. Então, pede rapidinho. Vai morrer a porra do coronel nessa porra. Nós para. Então pera, pera. Presta atenção. Eu que tô negociando aqui. Você vai me ouvir. Espera. Nós para de atirar. Nós para... Escuta, escuta. Não vai parar. Não vai parar. Não vai parar. Não vai parar. Tá. Tá. O coronel tá morto. Demorou. 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 Manda parar de atirar aqui também. Demorou. Demorou. Manda parar de atirar. Manda parar de atirar. Calma, calma. A parada é o seguinte. A primeira coisa é tirar o... A algema do Conor já. Já manda tirar a algema do Conor e eu tenho um fuzil pra ele aqui. Exato. Calma. Escuta, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá escutando aí, Conor? Tô ouvindo, irmão. É isso, irmão. Tô ouvindo. É isso, irmão. Para de atirar. Já pediu pra parar. Já pediu pra parar. Já pediu pra parar. Segura. Segura aí. Quem que tá aqui fora aqui? Tá me ouvindo, Dragona? Quem que tá aqui fora aqui? Eu quero um policial aqui. Puta. Tá que pariu. Manda ela entrar na rádio, mano. Esse policial de refém aí é a boa pra chegar aqui e desalgemar o chefinho, mano. Demorou. Ninguém tem algema, né, mano? Caralho. Nós gastamos toda algema. Puta merda. Mas relaxa. Vai dar certo. É isso, é isso. Vem um aqui na frente aqui pra trocar ideia comigo aqui. Vem um aqui na frente. Quantas pessoas mais ou menos a gente tá? Oi. Mano. Não sei, não sei. Nós invadiu em, sei lá, nem 10 nós dominou isso aqui. Tá louco. Mano, chama todo mundo. Chama a porra da Iune. Chama a porra da Dragona. Chama a porra da... Mano, chama a porra dos caras da corrida lá. Os caras queriam vir também. Chama todo mundo, mano. Manda no grupo da reunião geral. Fala assim, irmão. A gente precisa... Agora eu não tô mais atendendo. Fudeu. Mentira. Ó, tá alguém me ligando. Acho que é ela. Tá xingando por quê, caralho? Ó quem tá te atendendo, caralho. Vai tomar no cu também, caralho. Ô, troca ideia, amigão. Tô ideia pra trocar, caralho. Tá xingando sujeito homem, caralho. Vai tá trocando ideia, caralho. Você é sujeito homem, malandro. Ah, se orienta, xará. Se orienta, caralho. Que momento eu tô xingando você, amigão. Pera aí. Que rola, caralho. Tá com dois policia aí ainda. Já tá afogado pra caralho. Já tomou 120. Tá, escuta, escuta. É o seguinte. Eu preciso que um desses policia... Troca ideia, amigão. Tô trocando ideia. Troca ideia. Mano, é que ele não vai obedecer, tá ligado? Que é pra desalgemar o Conner. Troca ideia, mano. É pra desalgemar o Conner. Então, ele entra aqui dentro. Eu não sei como é que tá, tá ligado? Os cara tá cercando nós aqui dentro se pá, mano. É o primeiro que eu quero é ele, cara. Eu quero a cabeça dele, pessoal. Nossa. Com vontade de sair aqui rolando. Já na cabeça dele, tipo. Sim, nós já tá negociando com os cara. Parou o tiro aqui, entendeu? Tem que levar esse cara aqui embora, velho. Tô tendo que salvar esse cara, mano. Esse cara aqui, velho. Fudeu pra sair daqui, né? Já tô pensando. Nós tô no cu da delegacia. Pra tirar algema aqui. É. Tá. Peguei a visão. O problema é que ele tá algemado... Tá. Vocês têm algema? Alguém tem algema aí, pelo amor de Cristo? Tem? Tem? Tá. Me arruma uma algema. Entra aqui. A ordem foi dada aqui já. Mano, tem que ser uma cena muito louca. Sabe onde é o menos um? Puta, mano. É isso. É isso. Vou trocar ideia. O foda é que tem chance de policial cair, voltar pro HP e voltar trocando tiro. Fudeu. Tá, tá. Peguei a visão. Tá. Peguei a visão. Não. Tá, tá. Entra na minha rádio. Manda todo mundo do seu bagulho entrar na minha rádio e ficar quieto. Manda todo mundo entrar aqui e ficar quieto. Manda todo mundo entrar aqui e ficar quieto. Nossa, sonhando tanta policia por invadir aqui, Caio. Tá matando tudo. Tá com essa ideia de ban até hoje. Nossa. Tô tão rolando sem tudo. Meu Deus. Ô, o jeito que eu entrei ele tá louco. Mano, tem policial na nossa frente aqui? Deve ter. Mano, então tipo assim, na contagem geral não tem só nós quatro não, né? Não, não, não. Não, não. Não, tá louco. Relaxa, relaxa, tá louco. Rapaziada que tá entrando na rádio aí. Tranquilo, demorou? Escuta as causas aí e vamos fazer o bagulho mais clean possível. CJ! Isso é por você! Seu filho da puta! Eu te amo, caralho! Nós vamos matar toda a polícia dessa cidade agora, mano. Agora eu rebelei. Eu não quero nem ficar sozinho mais, né? Escondendo mais, não. Fugindo, não. Ó, olha só. Nós vamos botar todo mundo na pista armado e vamos botar a casa de cabeça pra baixo. A gente colocou essa corona em mãos, entendeu? Só que é o seguinte, o Conor tá aqui na sala de interrogatório. Eu preciso tirar ele daqui, tá ligado? Um passo é reto, mano. Eu acho que dá pra... Albara, tá me ouvindo? Albara. Entra na rádio aí, Albara. París. 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 Onde vocês estão indo? Na rádio, é... Rádio París. Ó, ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Oi, oi. Escuta. Irmão, tem um helicóptero da polícia que a gente pode pegar ele pra meter o pé também, véi. Tá. Tá, só que eles não vão negociar sair daqui com vida. Eles não vão. Confia em mim. A gente invadiu aqui e matou todo mundo, tá ligado? A gente tá com o Conor aqui dentro, trancafiado, e falamos que pegamos o coronel. A parada é o seguinte, eu preciso tirar o Conor daqui. Foda-se o resto, só preciso tirar ele daqui, tá ligado? Se a gente cair, foda-se, eu só preciso tirar meus erros daqui. Não, não é assim também, não é assim também. Não, só você sai daqui com vida, irmão. Você sai daqui com vida. O bagulho é o seguinte, ó. O coronel. Então. Ah, velho. Galera. Tá com nós, tá com nós. Tá com nós, cara. É, tá com nós. Olha só. Espera atenção. Eu preciso que alguém entre aqui com algema. Mano, qualquer pessoa entra fardado, fardado. Entra fardado aqui, vem pro menos um. Escuta, vem pro menos um, onde tem a sala de interrogatório, passa voado aqui pra dentro. Não é aquela sala de interrogatório da cela, é a outra. É, é a outra. Aqui é do lado do elevador. Do lado do elevador, mano. Do lado do elevador, mano. Do lado do elevador. Outra coisa, outra coisa. Bota alguém, os moradores, não sei. Bota alguém pra ir na cidade e botar todo mundo vestido de polícia, mano. A gente precisa agora ficar mais entre eles possível. Os caras tem que ficar perdidos. Tá, tá. Rapaziada, Dragona, tá me ouvindo? Todo mundo da Dragona aí. Mano, eu preciso que vocês se vistam de polícia, de gotes. Se vistam de gotes. Se vistam de gotes. Demorou? Gotes. Speed. Segunda classe. Veste tudo aí, mano. Mescla. Todo mundo vestido de polícia, velho. Você vai sair daqui com vida, irmão. Tá maluco. Tá louco. Tá louco. Não, era pra nós ter te resgatado no hospital. Os caras te trouxeram pra cá de helicóptero. Tá louco. Tá louco. Tá louco. Sem palavras. No swords. No swords. Caralho. Mano, ó. Eu só preciso do cara da algema. Mano, pinote. Toma energas. Entra aqui. Vem pro menos um. Do lado do... Mano, desceu no menos um. No elevador. Do lado esquerdo tem uma sala de interrogatório. É só entrar aqui, tá ligado? Mas tá aqui dentro. Coronel Mortinho com Jesus. Se eu tivesse uma dourada que agora eu pegava bem na tal. Mas não tenho, né? Só tem uma algema aqui e os caras me deixou com... Eu preciso de um carro rápido pra extração. Alguém tem carro rápido aí? Qualquer carro rápido. Qualquer um. Rapaziada Dragona, alguém tem? Alguém tem? Não fala que a rádio tá ficando cada vez mais silenciosa, não. Mano, a rádio tá quietinha aqui. Os caras tão só trampando. Não faço ideia, mano. Ó, é o seguinte. A gente precisa... Tá, o Gabi tá safe? Tá. A gente precisa de um carro pra tirar o Conor daqui. Mano, junta o máximo de carro possível aí... Impe, se o Coronel tiver desmaiado ali, é muito arriscado. Mas se a gente pega o Coronel, irmão, e leva pra outro lugar colocando um porta-malha e leva ele daqui... A gente tem o jogo na nossa mão, irmão. Sim, mano. Mas o foda é que eu não sei se ele tá desmaiado ou não. Mas o foda é o Coronel. Ele tava na sala interrogando o Jimmy. Na segunda sala de interrogatório. Tá. O foda é que a gente não sabe se tem polícia aqui na frente, entendeu? Oi. Se veste de polícia. Todo mundo vestido de polícia. Sim, sim, sim. Pode parar de sequestrar. Pode parar de sequestrar. Nossa, tá tendo tiro. Que porra é essa, velho? Nossa, os moleques entrando com a algema. Hum, então esquece a algema. E aí, conseguiram entrar? Não, né? Passaram? Onde que tem polícia? Onde que tem polícia? Onde que tem polícia? Na onde? Na onde? Na entrada? Nas entradas? Como é que tá? Dois L's, vários polícia. Hum. Ó, o Tom tá me ligando. Oi. Tô, tô, tô. Digote. Gote, gote. É o Tom. Fala pra geral da ilha brotar, mano. Então pera, então pera. Conor, pode mandar os moleques brotar aqui pra ajudar? Todo mundo, RC. Pede ajuda, mano. É hora de controlar a porta da cidade. Vem todo mundo, então. Ó, escuta. Os cara tá... Os cara tá... Os cara tá em volta da DP. Os cara tá em volta da DP. É parecido com 57, né? Chega, quebra todo mundo full fora e vem entrando devagarzinho. Devagarzinho. Ó, escuta. Passa na rádio bem clean. Nós tá numa sala de interrogatório. Três gotes e o Conor. Não mata os gotes. Demorou? Só três gotes. Não mata quem tá de gote. Tá, demorou, demorou, demorou. Já brota agora, 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 agora. Rapaziada, a parada é o seguinte. Mudou os planos. Ó, não tem como sair daqui safe. Os moleque falou que tá lotado de polícia. A gente vai ter que... O moleque da Tóquio tá vindo aqui. O RC também tá vindo. Dragonarpa todo mundo. É pra matar todo mundo que tá aí fora. Todo mundo. É pra matar. Oi, fala. Nossa, não acredito, mano. Quem tá com o helicóptero? Quem tá com o helicóptero? Ixi, não tá disponível, não. Não sei que deu, irmão. Fudeu, mano. O helicóptero não adianta nada sem a... Nossa. Sim, vai chegar todo mundo. Os caras vai vim, vai vim. Tóquio, RC, tá ligado? Calma aí, eu vou pedir pros moleque entrarem aqui. Oi, Gab. Sim, eles, já falei. Já tão vindo, já tão vindo. Aham, aham, aham. Tá, já tão vindo, já tão vindo. Fala, 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 magrinho. Info, eu quero informação, eu quero informação. Eu preciso pensar, tá ligado? Eu quero informação. Não, não. Mano, não vai negociar. Não vai negociar. Eles não vão negociar. Mano, a gente precisa de mais gente em volta aqui. Relaxa, os moleque tá chegando. A força tá chegando. A parada é o seguinte. Não, 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 não vai, não vai, Dragona. Confia, não vai. Pode matar todo mundo. Mata todo mundo. Olha só, Dragona. Eu preciso agora que todo mundo... Os moleque vai vim pra cá também. Coreia e RC vai vim pra cá. Precisa que mata todos os polícias que tá em volta pra gente sair com o Conor daqui de dentro, mano. Tá, tá. Os moleque tá aqui. Tá, tá. Os moleque tá aqui. Tá, tá. Oi, 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 oi. Mas ele tá algemado, parça. Ele tá algemado. Vê se ele não consegue escutar dali de cima, mano. Calma aí. Oi? Ele pode conseguir escutar daqui de cima o helicóptero que tá aqui. Ah, então. Eu tô falando sussurrando, tô falando sussurrando. Mas mesmo assim não tem muito o que fazer, chat. A gente só... Albara, Albara, Albara. O cara tá falando... Derruba essa porra, derruba essa porra, derruba essa porra. Derruba todo mundo. É pra matar todo mundo. Segura a minha mão que eu seguro a sua. Segura a minha mão que eu seguro a sua. É isso. É isso, irmão. Matou a Liz aí, mano. Então, os moleque tá organizando. Vão tentar fazer incursão aí. Mano, você precisa pressionar os caras. A polícia organiza muito rápido. Pra eles entrarem aqui é muito mais rápido que a gente cercar a porra toda. Rapaziada, ó. Escuta, presta atenção agora. Todo mundo. Mano, presta atenção. Eu só preciso de um carro e uma corda ou uma algema pra tirar o Conan daqui. O resto, vocês saem atirando todo mundo. Só isso. O carro é o divino. Se eu ficar com a arma aqui, a gente consegue sair daqui. Só que a gente tem que matar todo mundo. Então, Braga, Braga. Escuta. QRX, 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 QRX. Braga. Você vai ficar pronto com essa corda e com esse Civic perto da DP. Quando eu mandar, você vai encostar onde eu estiver falando pra você vir. Demorou? A gente vai tentar tirar o Conan daqui devagarzinho. Tranquilo? Rapaziada que tá em volta. Mano, terror. É pra matar todo mundo. Se você tivesse nessa linha, já tava solto se pá. Conceito. E eu ia perder isso. Tá ficando louco? Mano, outra aqui, meu irmão. É a maior felicidade de todas, velho. Olha isso, velho. Tem outro jeito melhor de cair do que isso, cara. Demorou, demorou. Faz uma bagunça aqui. Tá maluco? A gente precisa sair daqui. Mano, a polícia pra invadir aqui é rápido. Ó, Braga, você que fechou minha porta? Qualquer carro, mano. Qualquer carro pra sair daqui. Qualquer um. Não, foi eles andando tiro. Estão dando tiro na porta. Fudeu. Hum, chegaram aqui perto. Alguém tá com a algema aí? Mano, me fala um que tá com a algema. Troca. Entra aqui dentro, mano. Entra aqui dentro. Por favor, mano. Entra aqui. Entra pelo menos cinco. Não dá. Ô, mano. E aí, qual que é a fita? Vamos trocar ideia, mano. Oi, 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 oi. Oi, oi, oi. Como que você tá, irmão? Tá. Os moleque tá com a algema. Vamos trocar ideia, cara. Vamos resolver o bagulho, mano. Na moral. Tá vindo muito rápido, ímpio. Mano, tá foda. Quem que tá na voz aí? Quem que tá na frente? Não, 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 não. Esquece, ô, Dragona. Não tem como fazer. Eles não vão negociar. Não tem mais negociação. Não tem mais. Não tem mais. Confirme. A gente precisa tirar eles daqui. Vamos resolver isso aqui da melhor forma possível. Caralho, a Dragona tá com o refém querendo negociar. Não dá, mano. Mano, fala com a Dragona que eu tô falando que não tem como negociar essa porra, velho. Sim. Ó, o Connor falou que não tem como negociar. O Connor tá falando que não dá pra negociar. Tem um banho de sangue na DP aqui. Os caras não querem negociar. Não tem como. Tá cheio de polícia aqui. Não tem como. Não tem. Eles vão entrar aqui. Precisa agir rápido, velho. Escuta. Rapaziada. A cal é essa. Presta atenção. A cal é essa. Quem tá com algema e com corda, entra na DP e vem pro interrogatório. Entrou aí. Entra nessa porra aqui, carneiro. Logo. Todo mundo atirando os helicópteros pra não é que passar, mano. Confia na minha cara. Albara, você pegou esse? Albara. Albara? Pega o pixel dele ainda não, canhão. Será? Meu Deus, mano. É muita gente. Os caras não obedecem, velho. Meu Deus. Caiu, caiu. Pudeu. Mano, entra aqui no menos um. Ajuda aqui. O Condor tá comigo. Tô sozinho. Entra aqui no menos um. Pelo amor de Deus, mano. Entra na DP, mano. Todo mundo passa voado aqui pra dentro. Isso foi muito foda, mano. Entra, porra. Entra e mata os polícias aqui no menos um. Só ajuda. Entra nessa porra aqui. Entra, caralho. Eu tô de gote. Boné branco. Mano, na sala de interrogatório. Fica atrás de mim, irmão. Fica atrás de mim. Foi foda, mano. Tá louco. Eu tô no interrogatório. Descer o elevador do menos um. Só virar a esquerda, mano. A porra. Mano, essa chance é o RC e os moleques colar aqui, tá ligado? Tá ligado com 60 cabeça. Os caras não entrou nem na rádio ainda, velho. Meu Deus. É, velho. Relaxa, vai dar certo. Confia. Não sei, carneiro. Bate a rádio que você é o último e que se eles não entrarem agora não vai ter como eles entrarem mais. Nunca mais. Eu sou o último. Ou vocês entram... RC, por favor, mano. Ajuda. Entra aqui e mata todo mundo. Entra aqui e mata todo mundo. Eu tô de gote de... Mano, escuta. Vocês estão onde? Onde está? QTH, QTH. Na ilha? Vem pra cá, por favor. Vem pra cá, vem pra cá. Irmão, agora, agora. Escuta. O Condor tá aqui no interrogatório. Ele tá de chapéu vermelho, tá ligado? Eu tô vestido de gote e chapéu branco. Eu preciso que alguém venha aqui pra ajudar a resgatar, mano. Só isso. Eu vou cair, eu vou cair, eu vou cair. Eu vou cair certeza, eu vou cair certeza. Mano, sala de interrogatório do menos um. Eu preciso que venha aqui, só isso, mano. Mano, é muita polícia. Te amo, irmão. Te amo, irmão. A gente botou pra fuder. A gente botou pra fuder. Você fez história, caralho. Obrigado por tudo, porra. É nóis. Vai dar certo, irmão. Brota RC, porra! Entra aqui no menos um, irmão. Eu tô de gote de chapéu branco. Só isso. Porra, isso foi muito foda, mano. Caralho. Oi? O RC já tá aqui? O RC já tá aqui ou não? Magrinho, liga pra ele. Magrinho, liga. Fala o seguinte. Eu tô na sala de interrogatório, do lado do elevador do menos um. Tá na rádio, o RC? Tá me ouvindo? Não tá, ele não tá. Liga pra ele e fala isso, Magrinho. Por favor. Stronger, passa pra ele. Passa pra ele. Escuta. Eu tô na sala de interrogatório, no menos um, vestido de gote boné branco. Não me mata, tá ligado? Tô junto com o Conor aqui, sozinho, só nós dois. De AK. Nós tá de AK. É só olhar a arma. Fala pra olhar a arma antes de atirar, tá ligado? Nós tá de AK, G3. Acho que só tem eu aqui, mano. Demorou. Não, 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 não. Eu preciso que entre. Eu preciso que entre aqui. Oi. O que é isso? O que é isso? Muita polícia vai voltar, mano. Os caras vão pegar armamento e vai... Vida que segue, mano. Não vai ter como fazer isso aqui, velho. O que é isso? E agora? Quero nem ver E aí Eu te amo, meu irmão Eu te amo, caralho Só isso, só isso Já era, já era Tem o gemado aqui, eu não sei quem é só É um cara de boné vermelho Eu não sei quem é, eu não sei quem é, Central Qual que é o seu nome, qual que é o seu nome aí, Cidadão? Meu nome é Connor de Geras Scott Central, eu tô com o Connor de Geras Scott aqui, segundo ele Ei, solta ele, caralho Positivo, positivo, positivo Não, só ele Onde que leva ele? Tá, positivo, positivo, tô levando, tô levando Oi? Tô indo pelas escadas, tô indo pelas escadas Positivo, elevador, dá pra ir pelo elevador? É que é elevador Qual a ag de baixo? Qual a ag de baixo? Que aí Matias, sabe pilotar? Sabe pilotar? Vem cá, vem cá, vem cá, Jack Só me acompanha, Jack Só me acompanha Positivo Positivo Eu acho que a perpétua era mais rápida Ó É... Apertar o H aqui pra você, ô rapaz Bora lá, bora lá Vai lá, vai lá, vai lá Vamo lá, vamo lá Vou colocar isso aqui pra mim, por favor Vou colocar ele aqui, tá? Segura, ô Ávila, fica no A até o Maja falou alguma coisa Coloquei ele aí, já Tem atirador do... Vai com ele, vai com ele Matias Vai com ele Matias, vai com ele Preciso que acompanhe, precisa que acompanhe Vai também, vai com ele também Vai com ele também, vai com ele Vê quem vai invadir minha DP nessa porra Sai da minha base Que ap coronel? Deixa, deixa só eles dois aí Ah, foi também, vai Tchau, tchau